A coisa que eu mais detesto no mundo é mulher piranha E aquelas piranha que ainda não se assumem Vem cinco minutinho, piranha Vem cinco minutinho, piranha Vem cinco minutinho, piranha A borrada vai comigo Vem cinco minutinho, piranha A borrada vai comigo Fez fofota com o meu nome Achou que não, ia vir à dona Vou te comer na porrada Mostrar que tu é forsona Fez fofota com o meu nome Achou que não, ia vir à dona Vou te comer na porrada, mostrar que tu enfoxona Vem sempre no tio piranha Vem sempre no tio piranha Vem sempre no tio piranha A borrada vai comer Vem sempre no tio piranha Vem sempre no tio piranha Vem sempre no tio piranha A borrada vai comer Quem é coita piranha? Piranha é Quem é coita piranha? Piranha é Se a mãe é coita Piranha é Se a irmã é coita Piranha é O mal dessas piranhas fica mandando em direta no Facebook Mas quando vê você pessoalmente ela abaixa a cabeça Duvido, duvido, se tem disposição Bate de frente comigo Duvido, duvido, se tem disposição Bate de frente comigo A coisa que eu mais detesto no mundo é mulher piranha E aquelas piranha que ainda não se assume Vem cinco minutinhos piranha Vem cinco minutinhos piranha Vem cinco minutinhos piranha A borrada vai comigo Vem cinco minutinhos piranha Vem cinco minutinhos piranha Vem cinco minutinhos piranha A borrada vai comigo Fez fofoca com meu nome, achou que não ia vir à tona Vou te comer na borrada, mostrar que tu é fochona Fez fofoca com meu nome, achou que não ia vir à tona Vou te comer na borrada, mostrar que tu é fochona Vem sempre pelo tio piranha, vem sempre pelo tio piranha, a borrada vai comer Quem é coita piranha, piranha é, quem é coita piranha, piranha é, se a mãe acoitar, piranha é, se a irmã acoitar, piranha é O mal dessas piranhas fica mandando em direta no Facebook Mas quando vê você pessoalmente ela abaixa a cabeça Duvido, duvido, se tem disposição, bate de frente comigo Duvido, duvido, se tem disposição, bate de frente comigo Se tem disposição, bate de frente comigo Se tem disposição, bate de frente comigo